A crise econômica que atinge o país e o Estado bate primeiro na porta das prefeituras. Sem o repasse em dia dos recursos estaduais e federais, as prefeituras do Rio Grande do Sul realizaram diversos protestos nesta sexta-feira. Capataneado pela FAMURS, os atos de protesto, chamado Movimento Bolo, tiveram adesão de 94% dos municípios do Estado. A Associação dos Municípios do Vale dos Sinos realizou um ato no Auditório Padre Werner da Unicinos, com a presença de diversos prefeitos da região. O presidente da associação relatou a importância da ação e, segundo o mandatário do município de Araricá, a injusta distribuição dos recursos. Quer dizer que é um ato que é para enfrentar uma crise. Não é um ato para falar de governador Sartori ou falar de presidente Dilma. É de falar para aqueles que têm que saber que a dificuldade existe de fato e de direito e que nós temos que buscar uma solução. O novo Pacto Federativo, sem sombra de dúvida, ele tem que estar. Ele tem que mudar. Não dá onde tudo se acontece, onde tudo se produz, onde tudo se arrecada, não ter dinheiro e receber só 18% dessa fatia, desse bolo, que é muito pequena para os municípios. O enfrentamento ao Estado e à União está na meta dos prefeitos, visando a redistribuição dos recursos. A proposta nossa é de enfrentar isso, enfrentar com o poder legislativo, com o poder judiciário, enfim, com a Câmara e o Senado Federal, para que nós possamos inverter, no mínimo, equiparar. A proposta nossa, da FAMURS, da Frente Nacional dos Prefeitos, da Confederação Nacional dos Municípios, capitaneada pelo Paulo Zucoski, é de que nós tenhamos 30%, 30% e 40%. Mas hoje é 18, 25 e 57, não dá mais. Nós precisamos fortalecer. Onde tudo acontece, onde tudo arrecada, nós queremos, por um prazo de 10 anos, e vamos trabalhar para isso, para que seja 30% de volta para os municípios. O ato contou com a presença de deputados estaduais da região. Entre as reivindicações da Associação do Município do Vale do Rio dos Sinos e também a FAMURS, é um repasse imediato de R$ 259 milhões, que o Estado ainda deve aos municípios de toda a região. O ato contou com a presença de deputados estaduais da região.